Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui hoje de volta com Need for Speed Payback Vou trazer hoje a localização de todos os colecionáveis do jogo, velho Cara, eu gostaria de pedir já de começo pra deixar aquele like, se inscrever aí pra ajudar o canal Porque dá um puta trabalho fazer um vídeo desse, hein, caralho Poxa vida, imagina Olha o tamanho de cima pra esse jogo Eu sozinho explorei essa merda toda Procurando colecionável aí, porque nenhum E canal do YouTube, nenhum site ainda Que eu sei Tá disponível a localização, velho Então vou trazer aqui pra vocês hoje E é o seguinte, cara Eu não vou mostrar eu pegando os colecionáveis Vou mostrar a localização do mapa, onde que ele fica Você vai lá e pega, cara Simples, é Tu chega no local, passa perto Tu sim já vai mostrar no mapa onde está a localização Que nem tá mostrando pra mim E, cara As fichas Coisas simples de se pegar Algumas Fica em partes superiores Tipo, tu tem que pular uma rampa pra poder pegar Outros Fica dentro de algum acampamento Cabano Ou algo do tipo E algumas fica embaixo de ponte Coisa simples E não tem erro, mano É bem fácil de pegar mesmo E tem os outdoor Que é outra coisa bem mais fácil Do que Ou Tu chega perto Assim, ó Já tá disponível no mapa Tu pula a rampa Bate Fechou Sem erro Então vou trazer pra vocês Só a localização E caso Esteja ruim Ou algo do tipo Deixe nos comentários Falando que qualquer coisa Eu trago a localização exata O local certinho Mas eu acho desnecessário Mas se tu Vocês verem Que preciso Eu trago, velho Sem erro É nóis E galera Acho que é só isso, né Ah, tem os radar Tem as áreas de drift Coisas do tipo Que também não fica disponível no mapa Tu tem que encontrar a localização Certo? Aí se vocês quiserem Eu trago também Beleza? É nóis Valeu Falou Fui E esquece nóis Deixa o like E inscreva Valeu É nóis E esquece nóis E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.